Olá, você em casa, eu estou aqui na loja Avenida. Gente, Dia das Mães está chegando e no Dia das Mães, é claro, o presente ideal você encontra aqui na loja Avenida. É isso mesmo. Estamos com muitas promoções e muitas novidades para você que está querendo aí surpreender quem você ama. Mas quem vai falar das promoções e das novidades é a gerente da loja, Lidiane, que já está aqui comigo para falar das novidades. Claro, trazer também muitas promoções para você. Tem até viagens para o Dia das Mães. Olha aí que legal. Sim, com certeza. Na loja Avenida tem novidade para todos os estilos de mãe, do esporte ao clássico. Então a Avenida está recheada de novidades, esperando você escolher o presente para qualquer tipo de mãe que você tenha, da esportiva ao clássico. O sessão de calçada está recheado, tem rasteirinhas, as grandene, salto para as mamães mais sofisticadas. A gente tem todos os estilos de calçada para todas as mamães. Então, preços e estilo a gente tem na Avenida. Esperamos por vocês aqui para escolher o presente ideal para a sua mãe. É, nossa cama, mesa e banho também recheada de novidade. A opção é que não vai faltar, né? Não vai faltar. Temos toalha desde R$ 9,99 para escolher para a mamãe que tiver o estilo e o preço no bolso que você tiver, dá para pagar aqui na Avenida. Vamos conferir também o que é o melhor da moda também está aqui na Avenida e a mamãe tem que estar bem elegante, né? Porque tem muitas novidades no nosso setor de confecções femininas, né? Feminina está recheada. Tem blusinhas a partir de R$ 19,99, as camisetas clássicas a partir de R$ 29,99. Então, para vestir a mamãe vai ter todos os estilos para todos os bolsos. Novidades é recheada. Tem camiseta, calça, bermuda, vestido para a mamãe mais comportada, mais estilosa. Temos novidade para todas as estilos de mamãe. E tem promoção para a mamãe também, né? Temos promoção, a grande promoção de viagem da Avenida, que a gente vai sortear essa viagem no valor de R$ 10 mil para a mamãe. Você viajar com sua mamãe é um vale-compra ainda no valor de R$ 1.500, para você poder viajar dentro do estilo, comprando aqui na Avenida o vale-compra para poder estar indo nessa viagem de R$ 10 mil que a gente vai estar sorteando no nosso cliente Avenida. E para concorrer, você tem que comprar a partir de R$ 100 na Avenida, você vai ganhar o desconto, tentando ganhar o seu número do sorteio para você estar participando. Então, não deixe de vir participar na nossa promoção de grande estilo. A Mouros está no ar na Avenida com o dinheiro no bolso. É bom demais, mas não para por aí. Temos muito mais. Temos as megas facilidades também para o nosso cliente pagar as suas compras, né? Sim, com certeza. Temos o nosso cartão Avenida parcelando até em oito vezes sem entrada. Então, o cliente pode vir, pode vir, se preocupar, trazer documento, tentar fazer seu crédito diário e estar aí comprando já no nosso cartão Avenida. Vamos reforçar o convite? Sim, com certeza. Todos estão convidados a vir participar do nosso sorteio, fazer suas compras. A porta vai estar aberta até domingo para você vir comprar na nossa loja Avenida. Então, venham, corram para cá que a gente está aguardando vocês. E não poderia passar em branco a parte dos acessórios, né? Também para a mamãe comprar. Venham comprar um relógio para a mamãe aqui na Avenida. Temos opções variadas, todos os estilos de mãe. Parcelamento facilitado até em dez vezes, então vai caber no seu bolso. Então, não deixe de passar na área de acessórios, de relógio, bolsas. Então, tem muitas opções para você estar comprando para a sua mamãe presenteando ela, então. Tá aí, pessoal. Sua mãe merece o melhor. Sua mãe merece uma Avenida de preços baixos e de muitas novidades. E ainda concorrer a esse super sorteio, né? Que só a Avenida tem para você. Dia das Mães é onde? É aqui, na Avenida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho